E aí pessoal, aqui é o canal Ponses... Ah! Aqui é o canal Ponses... Aqui é o canal Ponses E hoje eu vou estar fazendo a nossa primeira tag Que é Morando Fora do Brasil Morando no exterior? Morando Fora do Brasil Quem indicou foi o canal Fê Gourmet Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal dele O foco dele é fazer uns pratos Com uma cara muito boa Depois vocês olham lá o canal dele Não esquece de se inscrever lá no canal dele também Porque é muito bacana Ele também conta algumas experiências Porque ele mora aqui em Portugal Ele mora na mesma cidade onde eu moro Então vocês dão uma olhada lá E essa tag consiste de várias perguntas Que eu vou lendo aqui e respondendo pra vocês Falando um pouco sobre a nossa vida morando fora do Brasil Vamos lá! A primeira, nome é Felipe Ponses O pessoal aí conhece Em qual país e cidade você mora? Eu moro em Portugal E moro numa cidadezinha bem no sul de Portugal É mesmo lá em Baixão, no mar Chama Albufeira Aqui no mapa vocês podem ver mais ou menos Tá aqui a Espanha E aqui, essa pontinha aqui é Portugal E bem embaixo de Portugal tá Albufeira É uma cidade muito turística Pra quem tá aí no Brasil É mais ou menos como se fosse Cabo Frio É uma cidade que geralmente é mais focada no verão Mas que é muito bacana Depois eu vou estar compartilhando mais da cidade com vocês Três, você mora sozinho Ou mora com sua família Mora com minha esposa Só vê todos os outros vídeos que ela vai estar lá Há quanto tempo que eu moro aqui? É assim, eu morei praticamente um ano em Lisboa Sinceramente eu não gostei muito Assunto pro outro vídeo É muito longe É tudo muito espalhado E aqui em Albufeira eu moro há dois anos É uma cidade bem menor que Lisboa É uma cidade muito pequenininha mesmo Mas é uma cidade muito aconchegante Tem muito gringo Tem muita gente de outros lugares De outros países O que é bacana pela diversidade cultural Então, é essa cidade Qual é a sua idade? Eu tenho 22 anos Próxima pergunta Você já morou em algum outro país? Já Eu sou, apesar de eu ter 22 anos Eu sou um pouquinho viajado Eu morei nos Estados Unidos durante três meses Fiz uma viagem de 45 dias pela Colômbia Eu morei quase Acho que foram quase dois meses na Inglaterra também Então, eu já conheci um pouco de cada lugar E posso dizer que pra quem quer sair do Brasil Ainda mais se for de primeira viagem Portugal é um dos melhores lugares É mesmo uma escola Onde se aprende pra visitar esses outros países Como surgiu a ideia de morar no exterior? Pronto Essa pergunta é praticamente um vídeo inteiro também Eu conheci a Rafa no Brasil A minha esposa hoje E ela foi pra lá de férias E nós Depois ela voltou pra cá Ela já morava aqui há muito mais anos Depois ela vai fazer essa tag também Vai estar respondendo o lado dela Do que ela acha daqui De onde a gente mora E a gente continuou conversando e tal Eu vim conhecê-la melhor E aí a gente acabou por casar E aqui a gente está hoje A história é muito mais longa Mas, resumindo Vamos dizer que é o motivo principal que eu vim Era mesmo pra conhecê-la melhor E acabei ficando Foi difícil conseguir o visto de residência? Eu tenho a cidadania italiana Porque o meu bisavô era italiano Não foi difícil? Bem fácil até Qual foi a pior situação que eu já passei aqui? Posso dizer que a pior situação foi quando eu trabalhei pra empresa Vodafone Que é uma empresa prestadora de internet Televisão, telefone Inclusive meu celular Aqui chama telemóvel E a minha operadora Vodafone Foi a pior situação que eu tive aqui Porque Era um trabalho que Demorava muito a pagar o salário Quando pagava Quando alguém Porque nós tínhamos que bater de porta em porta De prédio em prédio E oferecer esse pacote de TV, internet, telefone Então foi bem complicado mesmo Então eu acho que trabalhar na Vodafone foi a pior situação Porque era frio Trabalhava em Lisboa Chove muito Pior situação 10 Fale o ponto turístico que você gosta E fale um pouco sobre ele Eu posso falar daqui de Albufeira Que é uma cidade turística As praias daqui são muito bonitas De toda a região do Algarve É uma região que eu gosto muito mesmo Tanto no verão Tanto no inverno Nós temos sol quase o ano todo Que é uma raridade aqui na Europa A formação rochosa é bem diferente Dos outros lugares Porque ela é Como ela é muito Não é uma rocha firme assim Vai batendo o vento Vai batendo as ondas Então ela vai ficando toda deformada Vai ficando numa forma muito diferente Muito bonita Em relação aos outros lugares Então a praia não só é boa de ficar Mas também ela é bonita Tem uma formação rochosa bem diferente O que pensa do país onde você mora E eles recebem bem os brasileiros aí Eu vou responder essa pergunta Baseado na minha experiência Eu sei que tem É diferente de lugar pra lugar Tem pessoas que são exceções Mas eu vou falar Vou ser sincero Vou falar aqui da minha opinião Geralmente tem muita gente Que eu não gosto Baseado nos outros vídeos Que eu já falei É assim Eu gosto de Portugal Eu gosto do clima Eu gosto De algumas coisas Que são parecidas com o Brasil Igual Não é tudo muito certinho Tem lugar na Inglaterra Por exemplo Que se você atravessar a rua Fora da faixa de pedestre Você toma uma multa Então você tem que viver Tipo como um robozinho Aqui não Aqui as pessoas vivem Bem livres Vamos dizer assim Que as leis não são tão rígidas Não é tão muito ruim Mas o que eu amo em Portugal É segurança Igual eu fui correr Agora Passei duas horas Com o celular na mão Correndo Sem problema nenhum E em lugares super escuros Qualquer canto da cidade Eu andei em paz E isso Praticamente todos os lugares De Lisboa Também são assim Praticamente E eles recebem Bem os brasileiros Aqui Depende Depende do tipo De brasileiro Que você é Tem pessoas Que não são bem recebidas Nem no próprio Brasil Então são pessoas Que também não podem Pedir para ser bem recebidas Fora do país delas Quando o mal do brasileiro Quando ele vem Para outros países Ele quer manter a cultura E às vezes Ele quer até Enculcar na cabeça Dos nativos Que é a cultura do brasileiro Que é a cultura correta E isso Faz alguns portugueses Fecharem a mente A respeito dos brasileiros Eu tenho muita Muita gente Que já fez chacota Já me zoou Só por causa Do meu português Do Brasil Da forma que eu falo Às vezes Eu sinto sim Um pouco de Não sou tão bem recebido Assim por muitos portugueses Mas por outros São meus amigos São pessoas super Geralmente pessoas Do meu trabalho São pessoas bem simpáticas Vamos dizer assim Que meio a meio Tem portugueses terríveis Mas tem portugueses Muito bons também Bahia de pessoa para pessoa Você sente muita falta Da família E de quais produtos brasileiros Você sente falta Da família sim Sinto muita falta Até porque Eu saí do Brasil E eu não esperava Que eu ia ficar aqui Já tem três anos Que eu estou aqui em Portugal Nunca voltei para o Brasil Então Vamos dizer assim Que eu não dei um Tchau apropriado Porque até Eu não esperava Ficar aqui Não esperava Que eu não fosse Voltar para o Brasil Então eu sinto falta Da minha família sim E que produto Brasileiro Que eu sinto falta Daqui Principalmente É o açaí O açaí Eu sinto muita falta Mesmo porque eu comia muito Comia Meu pai comprar umas caixas Assim de dez litros Lá E eu comia demais Mas aqui Infelizmente não tem Quais meus planos Para o futuro E se eu pretendo Morar aqui para sempre O futuro é bem certo A gente não sabe Não tem planos fixos Não sei O que é a vontade de Deus Hoje para mim Do que fazer Para o meu futuro Mas Uma vontade própria minha É ir para outro país Em um país onde vai Aprender uma língua Seja lá Alemanha Itália Inglaterra Por exemplo Para crescer profissionalmente Ou para estar com outras pessoas Outras culturas Eu gosto muito de estar viajando Por exemplo Ficar aqui por três anos Às vezes eu já fico Me sentindo muito preso No lugar Depois eu vou contar Mais um pouco da minha história Eu já morei em três cidades No Brasil Por exemplo Conforme fui crescendo Fui mudando Então eu nunca cheguei Enraizado num lugar só Não tem um lugar Que eu posso dizer É minha terra O que tem no país Que você mora Que você usa no dia a dia E deveria ser implantado No Brasil Eu acho que o sistema escolar Deveria ser implantado No Brasil Eu não vou dizer Que o sistema escolar É perfeito Mas eu vou dizer Que o sistema escolar No Brasil É um fracasso Eu posso dizer Que por mais Que eu tenha aprendido Muitas coisas Com meus professores Eu não aprendi nada Vamos dizer assim De útil Que eu realmente Levei para a vida Na escola Claro que aprendi A ler Aperfeiçoei Mas vamos dizer assim Que a maior parte Do que eu aprendi Ou foi no YouTube Ou foi conversando Com outras pessoas Porque a escola Não te prepara para a vida Geralmente é uma mente Muito fechada A mente daqueles docentes Que criam os livros Que veem o que realmente É que os alunos Têm que aprender Então No Brasil É uma confusão O que deve ser dado Na escola O que a escola Deve ensinar Para uma criança O que não deve O Brasil é um país De muitos extremos E é sempre gente Indo para um lado Gente para o outro Ou você é homofóbico Ou você é praticamente gay É sempre assim Sempre um extremo No Brasil Isso aí Também acho que é outra coisa Que não tem aqui E que deveria ser levada Para o Brasil Que é tudo muito extremista Qual sugestão Ou dica Você daria Para quem gostaria De viver nesse país Em primeiro lugar Se prepara Aprende o inglês Não é essencial Mas vamos dizer Que sua chance Aumenta em dez vezes De se dar bem Aqui no Em Portugal E na Europa mesmo Porque praticamente Todas as pessoas aqui Têm uma faculdade Se não estão cursando Já tem ela completa Mas nem todas as pessoas Falam inglês Apesar de muitas falam É mais comparado com o Brasil Muitas falam inglês Então se você não Fala inglês Você já está Com dez chances a menos Se você não tem faculdade Está ainda com vinte chances a menos E se você tem faculdade E não fala inglês Você é que nem O resto do povo É a média É como se fosse quem Forma aí no ensino médio No Brasil Se você pudesse escrever Uma só palavra experiência Que você está vivendo Nesse país Qual seria? Eu acho que Aprendizagem Seria uma palavra muito boa Aqui em Portugal É um lugar onde a gente aprende A Como tratar as pessoas Porque é diferente Por exemplo No Brasil No Brasil mesmo Cada lugar é diferente Eu cresci no Rio Depois eu fui morar em Belo Horizonte As pessoas achavam Que eu era muito Começava a usar muito A expressão folgado Porque eu era muito Próximo das pessoas E passava um dia Eu acabava de conhecer a pessoa Já era amigo da pessoa Esse era meu jeito Na época que eu cheguei em Belo Horizonte E eu já vi uma diferença cultural Muito grande Então aqui é um bom lugar Para você aprender Aprender não só a lidar Com portugueses Mas também com pessoas De vários outros países Mostra algumas fotos Da cidade onde você mora Eu moro Como eu disse Aqui em Albufeira E Albufeira é uma cidade linda Como eu disse Tem praias muito bonitas Não tem muito comércio Não é o forte da cidade Comércio O que é forte mesmo É hotelaria Restaurantes É uma coisa que tem aqui Em abundância E vocês estão vendo Na foto aí Por exemplo Como é que é bonita A baixa A parte antiga De Albufeira Tá aí as fotos pra vocês E depois dizem aí O que vocês acharam Da cidade Inclusive se quiserem Comentar cada tópico Que eu falei Eu agradeço O próximo canal Pra eu indicar aqui Eu coloquei como parceiro Também Se vocês forem no meu canal Vocês vão ver os parceiros Do meu canal Tá lá o Fê Gourmet E esse canal A ser indicado É o canal Da Temes Lemos Do Mulher Delicadas Também tá no link aqui embaixo Eu desafio ela A fazer essa tag Obrigado aí Por ter assistido Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou mais longo Que o normal Mas também teve mais informação Que o normal Falou pessoal Tchau tchau Até a próxima